Já está conosco a nossa companheira, a jornalista Vera Magalhães, opinião da nossa Vera aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Vera Magalhães. Bom dia, Tiago. Pra você e pra todo mundo aí no estúdio, pra quem nos ouve e nos assiste nesta sexta. Ô Vera, uma reportagem publicada na Cruzoé, do diretor de jornalismo aqui da Jovem Pan, o nosso Felipe Moura Brasil, revela bastidores de combinações entre assessores do governo e blogueiros aliados para destruir reputações e promover linchamentos virtuais. O que isso indica, hein, Vera? Tiago, é uma importante reportagem essa do Felipe, pela qual ele merece parabéns pelo trabalho meticuloso de recolher informações, dados, diálogos, datas, fornecer um histórico muito grande ali de personagens que atuam nesse conluio entre assessores governamentais com assento no Palácio do Planalto e blogueiros de crachá, que é como ele batiza muito apropriadamente, um grupo aí de blogueiros, influenciadores digitais a soldo do bolsonarismo, para fazer isso que você disse, destruir reputações, derrubar ministros, movimentar a artilharia das redes sociais contra personagens que ousam questionar o governo ou o presidente Jair Bolsonaro e definir uma estratégia que nada mais é do que milícia, milícia virtual, para perseguir aqueles que apontam qualquer divergência, mesmo dentro do campo da chamada direita, do chamado conservadorismo. Ele narra um encontro ocorrido em abril, aqui em São Paulo, combinado por grupos de WhatsApp, que teve entre os seus participantes o assessor especial da presidência da República para a área internacional, Felipe Martins, que é um dos principais estrategistas do governo. E fica muito evidente a atuação direta, inclusive o comando de Felipe Martins, para a derrubada do então ministro Carlos Alberto Santos Cruz, da Secretaria Geral, da Secretaria de Governo da Presidência. Toda a estratégia de promover o linchamento de Santos Cruz por meio de reportagens, entre aspas, nesses sites a soldo do bolsonarismo, entre eles um chamado crítica nacional, mantido por um investidor que é muito mencionado na matéria de Felipe também, Otávio Facuri, fica claro ali, se combina, olha, nós vamos publicar essa reportagem agora sobre o Santos Cruz, por favor, dê em RT, que é como se chama, retweet, né, no Twitter, para fazer a coisa se propagar, para que seja compartilhado de forma massiva, e toda a orientação para forçar a demissão do ministro, que de fato aconteceria tempos depois. Um ministro que é um militar, um general do Exército, ligado a vida toda a Jair Bolsonaro, e que foi colocado no moedor de carne e de reputações do bolsonarismo. Então, a reportagem, ela é muito caudalosa em exemplos, tem diálogos transcritos ali entre Felipe Martins e os outros blogueiros de crachá, que continuam atuando e continuam nessa estratégia. Alguns deles estão morando em Brasília e começam a circular revistas ligadas a esse grupo, tudo com uma estratégia realmente de montar uma rede de milícia virtual, milícia de comunicação, para destruir a reputação de todo aquele que ousar se contrapor ao governo. Agora, existe essa estratégia lançada pelo Lavo de Carvalho, encampada pelo grupo, de se criar cadastros virtuais de apoiadores do professor, do professor não, do presidente Jair Bolsonaro. Então, é neste contexto que a reportagem do Felipe é um importante documento de como atua, de quais as estratégias e de quais os alvos desse grupo, que, repito, tem assento no Palácio do Planalto. Agora, Vera, uma outra questão. Nessas mensagens reveladas pelo Felipe, o outro, Felipe Martins, assessor especial da presidência, aparece como figura central, você bem diz. E eu te pergunto, o bolsonarismo importou a tática de comunicação do PT com o sinal trocado? É mais ou menos isso? É absolutamente isso. Levou ao estado da arte uma tática de comunicação que começou no governo, principalmente no Lula 2, no segundo governo do Lula, a partir de 2007, que foi essa de fomentar blogs a soldo, blogs aliados, e fazia isso, na época, com verba de publicidade, para falar bem do governo e se contrapor à imprensa. E, nesse contexto, Tiago, fica muito claro o porquê dos ataques sistemáticos, abaixo da linha da cintura, que Bolsonaro, seus filhos, esses aliados mais ideológicos, fazem à imprensa livre, à imprensa independente, à imprensa profissional, porque é aquela imprensa que não se curva a esse tipo de tática suja. Nas combinações que o Felipe mostra, tem toda uma arquitetura para se bombardear o jornal O Estado de São Paulo. O jornalista José Fux tinha feito uma matéria, mapeando quem são esses blogueiros de crachá e como eles atuam, e tem ali uma estratégia, inclusive, para processar o jornalista, para divulgar o e-mail dele, para que ele fosse massacrado, para que o jornal fosse atacado nas redes sociais, tivesse a sua credibilidade atacada. Então, veja que é uma lavagem cerebral que se promove a partir de grupos de WhatsApp, a partir de postagens massivas nas redes sociais e, principalmente, no Twitter, tendo pessoas como alvo, instituições como alvo, ministros como alvo. A matéria do Felipe mostra que, em algum momento, até o Guedes, Paulo Guedes e o Sérgio Moro foram alvo desse grupo. E a verba de publicidade, aquela que o PT começou a usar para fomentar os seus grupos aliados, é o pano de fundo de toda a estratégia. Porque o Felipe Martins e os seus interlocutores deixam claro que toda a raiva em relação ao Santos Cruz era pelo uso desta verba de publicidade, algo que eles desmentiram nas redes sociais, desmentiram a imprensa, a imprensa suja, mas lá tem eles falando que querem o acesso à verba de publicidade, que por isso é preciso tirar o Santos Cruz da frente. Então, é muito importante. Por quê? Porque nós, da imprensa, pusemos a cara e dissemos, bancamos que era isso, apuramos que era isso. E agora tem, em todo o seu esplendor, o próprio assessor especial da presidência falando que eles querem ter acesso e querem ter o controle da verba da SECOM. Isso é grave, é muito grave. Vamos ver se o presidente vai se manifestar. Não é nenhuma publicação da esquerda, a revista Cruzou é mantida pelo mesmo grupo do site Antagonista, que o presidente costuma citar entre as suas leituras. E é muito importante essa leitura. O Felipe, de novo, está de parabéns pelo trabalho meticuloso de reportagem que ele promoveu e que, certamente, vai ter muitos desdobramentos e conta um capítulo importante da nossa cena política. Isso tem implicações, isso não é só coisinha de redes sociais. As redes sociais tiveram um peso enorme na eleição do presidente Jair Bolsonaro, o WhatsApp idem, e agora fica muito claro que essa estratégia tem canais dutos condutores com o Palácio do Planalto. Não é algo espontâneo, como a gente sempre soube, né? Quem sofre os ataques vê bem que são robôs e que isso é articulado. E agora o Felipe traz à tona toda essa combinação. E o Felipe Martins, o outro Felipe, diz lá, eu não posso aparecer, eu tenho que ir mais em segredo, porque ele sabe que o que ele está fazendo, na verdade, é instrumentalizar uma guerra suja estando sentado do lado do presidente da República. Exato. Vera Magalhães, estaremos se acompanhando na programação da Jovem Pan. Bom trabalho para você e bom fim de semana. Ótimo fim de semana para vocês e até mais tarde. Tchau.